Pessoal, vamos falar sobre a reforma tributária, mudanças no imposto de renda. Essas notícias foram sugeridas por Rodrigo Pereira, Pedro Matos, impressora do Ciro Gomes e uma Loli. Obrigado a quem sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a reforma tributária, vocês sabem, era para ser uma reforma grandona, viria um monte de coisa junto. Eu falei que sou contra isso, acho horrível, porque toda reforma tributária aumenta imposto e essa não seria diferente. O ideal, como eu falo sempre, é deixar do jeito que está. Sim, eu sei que imposto no Brasil é um inferno, eu sei que imposto no Brasil é complicado pra caramba, que as empresas gastam X horas pra conseguir pagar os impostos e coisa e tal, e eu concordo que tudo isso é horrível. O ponto central é, não adianta, não adianta fazer reforma no Congresso. Quando chegar lá no Congresso, os deputados vão botar um monte de penduricalhos, um monte de coisa. Vai aumentar imposto e não vai simplificar, é nada. É tipicamente assim. Toda reforma tributária feita no Brasil sempre foi assim. Esquece, não tem como melhorar. É horrível, é horrível. Fica, deixa quieto. Deixa do jeito que está, porque não tem como melhorar. Qualquer coisa que eles mudarem vai aumentar imposto e não vai melhorar em nada em termos de simplificação. Vou contar pra vocês como é que vai acontecer essa coisa se for uma reforma tributária grande assim. Vai chegar no Congresso, pode até chegar uma reforma que realmente limite, simplifique os impostos e coisa e tal. No que simplificar imposto, algum Estado vai perder, outro Estado vai ganhar. Porque é natural, tem alguns Estados que produzem mais, outros produzem menos. Mudou qualquer coisa. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. O que vai acontecer? O Estado que vai perder vai falar, não, mas não pode. Não pode. Aí os deputados deles vão entrar lá no negócio, tem que mudar, tem que botar um penduricalho aqui pro meu Estado não perder dinheiro com essa reforma tributária. E com isso, vão começar a botar penduricalho na reforma tributária e no final das contas vai sair um monstrengo do outro lado que vai naturalmente aumentar imposto. Porque lembra, quem é alguém que teve ganho não vai reclamar de nada. Mas quem teve perda vai reclamar. Então no final das contas não tem jeito. E pior de tudo, essas grandes empresas também vão reclamar, porque elas têm lobbies lá em Brasília. Elas têm deputados que ajudam elas. Então, se por exemplo, as grandes empresas do setor automobilístico forem perder dinheiro com a reforma, elas vão reclamar e não vão deixar não. Não pode passar reforma que elas paguem mais imposto não. Sabe quem é que não tem um lobista lá em Brasília pra reclamar de não pagar imposto? Pois é, meu amigo, é você. Você que é um pé rapado igual eu, não tem dinheiro, não temos lobista, não temos ninguém pra defender nossos interesses lá no Congresso. Adivinha pra quem que vai sobar a trolha? Então, pois é, pra nós mesmo, não tem jeito. Enfim, o governo pelo menos abandonou essa ideia de uma grande reforma tributária e tá tentando fazer reformas pontuais, alterar itens pontuais. E, lógico, evidente com aumento de imposto. Não tem jeito. Olha só o que ele tá falando aqui. O Guedes tá querendo cobrar dividendos sobre, imposto sobre dividendos e lucros. Lucros e dividendos. Você pode falar assim, pô, legal, né? Lucros e dividendos é a coisa que o sujeito rico que vive de ação tem, não é? Não é isso? Bem, não é bem assim, não. Por exemplo, por que que PJ paga menos imposto do que CLT no cara que é empregado numa empresa, né? Você trabalha pra uma empresa, você paga PJ, ou seja, você foi contratado PJ, você paga menos imposto por quê? Porque, na verdade, a empresa sua paga imposto, paga em torno de, dependendo do estado, vai pagar aí entre 15% e 20% de imposto. Só que você, pessoa física, não precisa pagar imposto. Por quê? Porque você recebe como lucros e dividendos. Então, ou seja, é como se a sua empresa tá pagando você, pessoa física, lucros e dividendos. Como lucros e dividendos é isento, você declara isso como isento, você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Então, ou seja, fica só aquele valor que você tem que pagar da PJ mesmo, da empresa, de imposto da empresa. Então, por isso que trabalhar como PJ paga menos imposto hoje. O que que o seu Paulo Guedes bonitão tá querendo fazer? Exatamente, botar 20% de imposto em lucros e dividendos. O que significa que quem trabalha como PJ hoje vai passar a pagar 35% de imposto no total. Porque vai pagar os 15% de imposto na pessoa jurídica e mais 20% na pessoa física. Então, quando você recebe pela PJ, você recebe na PJ. É verdade que dá pra contornar alguma coisa. Porque, por exemplo, tem muitos gastos que você pode fazer na própria PJ. Quando você abastece seu carro, você pode dizer que você tá abastecendo o carro pela empresa. Então, não tá passando dinheiro da empresa pra pessoa física pra você pagar o imposto. Então, o que acontece nesse caso é que a empresa paga direto a gasolina. Então, não precisa entrar nessa parte que vai dar conta da pessoa jurídica pra conta da pessoa física. Agora, se você... Mas, muitas das despesas, você não tem como jogar pra pessoa jurídica, entendeu? Tem muita coisa que você não pode. Algumas coisas você pode. Pode fazer um cartão de crédito no nome da pessoa jurídica. Toda a sua despesa de cartão de crédito vai lá. Mas tem algumas coisas que vai acabar sendo na pessoa física mesmo. E aí, ou seja, o pessoal que trabalha na PJ vai ganhar bem menos. Vai ter que pagar muito mais imposto. Não é tão ruim assim, tá? Eu vou explicar... É chato. É realmente ruim. Porque ele tá atacando justamente a maneira mais liberal que você tem, mais libertária que você tem de trabalhar hoje em dia, que é PJ. Que realmente evita a maior parte dos problemas, né? A alternativa melhor do que essa é só trabalhar totalmente por fora. Sem nenhum registro de nada. Com pagamento 100% por fora. Ou pagamento com Bitcoin. Mas, de qualquer forma, a PJ hoje em dia é o que virou padrão pra você ter algum tipo de contrato e coisa e tal. E, bom, vamos entender aqui quais são os pontos dessa proposta. Na primeira coisa, ela aumenta a faixa de isenção pra quem recebe CLT, quem recebe pessoa física mesmo. Então, passa de 1.900 pra 2.500 mensais. Uma merrequinha, mas já é um alívio. Sem dúvida alguma, diminui. Pela inflação apenas, esse valor aqui deveria ser de 5.000 reais, mas, pelo menos, aumentou um pouquinho de 1.900 pra 2.500. Já é alguma coisa, né? E as outras faixas também vão subir todas um pouquinho. Vai passar a pagar 27,5 de tributo. Quem recebe acima de 5.300 reais por mês, né? Hoje, quem ganha acima de 4.600 já paga isso daí de tributo, né? E, bom, ele explica aqui que como essas faixas, o pagamento é escalonado, né? Ou seja, você paga... Se você recebe, por exemplo, 10.000 por mês, a parte 2.500 você não paga nada. Sobre 2.500 você não paga nada. Entre 2.500 e 1.000 e pouco, entre 2.500 e 3.200, você vai pagar 7%. Ou seja, em cada faixa, você vai pagando o imposto daquela faixa. E aí, finalmente, o que estiver acima de 5.300, aí você vai pagar 27,5% de imposto, né? Então, nesse ponto ajudou. Pra quem trabalha CLT, vai dar uma reduzida em termos de imposto, o que é uma coisa positiva também. CLT é um absurdo por diversos aspectos, por diversas coisas. Uma delas é o imposto, mas não é a única. Tem mais coisa ruim na CLT também, que é um monte de penduricalho também, que não ajuda em nada. Mas imposto é uma das piores coisas, né? E tem algumas outras mudanças aqui. Ele vai limitar o IRPF simplificado pra só quem ganha pouco. Quem ganha mais de 40.000 por ano, que não é tanta coisa assim. Se você dividir isso aqui por 12 meses, dá relativamente pouco, né? 4.000, 5.000, 3.000 e pouco. Então, quem ganha mais de 3.000 e pouco por mês não vai poder fazer a declaração simplificada. Vai ter que fazer a declaração completa. Enfim, é chato isso. Vai reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, vai cair de 15% até 10% em dois anos, fazendo uma escalonação, né? Vai cair de 15% pra 12,5% e depois de 12,5% pra 10% e quem lucra acima de 20.000 por mês na pessoa jurídica tem mais 10% de imposto sobre lucros, né? Então, esse tipo de coisa. Hoje, você já paga isso, né? Então, se você ganha mais de 20.000 por mês como PJ, você já tem um adicional de 10% aqui. Sendo que, aquele negócio, você pode também tentar aquela coisa de você fazer gastos pela empresa, reduz o lucro da empresa. É uma forma de você se safar disso daí. E aí, ou seja, ele coloca a parte da compensação, vem da distribuição de lucros e dividendos. Então, vai ter tributação de lucros e dividendos em 20%. Mas haverá distinção, haverá isenção pra até 20.000 de rendimentos mensais pra microempresas e empresas de pequeno porte. Então, de certa forma, como haverá essa isenção aqui, não vai afetar diretamente a maior parte das pessoas que trabalham como PJ. Então, o pessoal que trabalha PJ, por enquanto, com essa reforma aqui, não vai ser afetado num primeiro momento. O grande problema disso aí que eu vejo é que esses limites de isenção, é muito fácil o governo mudar depois, né? Então, é muito fácil pra ele, mais adiante, reduzir esse troço abaixo. Lógico, já vai impactar quem ganha mais de 20.000 por mês. Quem ganha mais de 20.000 por mês, e a maior parte das pessoas que ganha mais de 20.000 por mês ganha como PJ, vai ser uma facada. Porque a pessoa vai ter que pagar tudo isso daqui, 10% mais 10%, 20% só de RPJ na pessoa jurídica, fora os outros impostos. Tem um monte de imposto na pessoa jurídica, como eu falei, dá uns 15% hoje, em alguns estados. E aí, gente, depende também do regime, se é lucro presumido, lucro apurado, tem um monte de coisa nesse troço aí. De qualquer forma, do jeito que tá hoje, você paga 15% de imposto de renda da pessoa jurídica. Vai pagar, se você ganhar mais de 20.000, você vai pagar 20%, 25%, e acima disso daqui, você tem que pagar mais 20% no que você transferir da pessoa jurídica pra pessoa física. Então, ou seja, olha só, isso aí é a simplificação que eles estão fazendo, é isso? Essa é a simplificação? Não, né? Tá complicando mais ainda. Hoje, quem trabalha como PJ, que tem a única fonte de renda PJ, pode fazer uma declaração simplificada e só marcá-la no negócio lá, recebi tanto em isento e não tributável, que é o valor de lucros e dividendos. Então, pronto, acabou, não tem que fazer mais nada. Agora vai ter que fazer uma declaração, vai ter que fazer a conta, o máximo que puder gastar como pessoa jurídica é melhor, vai ter que fazer a contabilidade, lucro presumido talvez não seja mais uma boa alternativa nesse caso. Enfim, no final das contas, vai complicar a história pra quem é PJ, vai ficar mais chato a coisa, né? Num primeiro momento, talvez até nem tanto, como eu falei, a isenção até 20 mil de rendimentos mensais. Então, PJ tipicamente é microempresa ou empresa de pequeno porte, você abre uma MEI pra receber do seu empregador, e o grosso das pessoas ganha menos de 20 mil por mês, então não tem essa. Agora, o pessoal que ganha bem, diretores de empresa, presidentes e coisa e tal, que tipicamente todo mundo recebe PJ, ninguém é louco de receber CLT com cargo desse, porque paga imposto pra caramba, esse pessoal vai se ferrar, vai ter que pagar um bocado de dinheiro novo agora com a reforma do Guedes. Bem, eles estão apresentando essa reforma ainda, tem algumas outras alterações aqui, tem também uma parte de tributação sob isenção, fim da isenção, é muito engraçado como eles falam, fim da isenção. Meu amigo, o dinheiro é seu, não tem esse negócio agora, imposto é roubo, esse pessoal fica discutindo como se eles tivessem direito de tirar o seu dinheiro, assim, é um absurdo esse troço, né? Fim da isenção. Não, meu amigo, isenção é natural, imposto é que é roubo, vocês estão errados. Ou seja, vai começar a cobrar imposto sobre fundos imobiliários também. Enfim, é isso aí, meu amigo. Alguém tem que pagar o Bolsa Família lá do Bolsonaro, sei lá como é que vai chamar o programa dele lá, Alguém vai ter que pagar isso, adivinha quem vai ser? Você mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.